Paz e bênção, hoje palavra muito especial aos consagrados. Nosso Papa, ele nos garante, ele diz, ele convoca, onde estão consagrados, haja alegria. No próximo dia 2 de fevereiro, celebraremos o 25º dia da vida consagrada, Jubileu de Prata. Os consagrados recebem um dom especial de Deus. São chamados a dar testemunho da absoluta primazia de Deus e de seu reino. Recordam-nos por sua vida o absoluto de Deus, assim como o Pai era absoluto para Jesus. Os bispos, reunidos em Aparecida, em 2007, ensinam que os consagrados e as consagradas são apaixonados discípulos missionários de Jesus Cristo. Testemunha, Jesus Cristo, testemunha do Pai, está lá em Aparecidas 216. Tornam presente Deus sumamente amado. A beleza da vida religiosa consagrada é a configuração a Cristo. Sim, é um dedicar-se a Ele com coração indiviso. A igreja sempre ensinou isso, vivendo, como o próprio Cristo, a serviço do Pai e a serviço da humanidade. Os consagrados vivem de Deus, veem, ouvem, tocam constantemente de Deus, assim como Jesus, constantemente o Pai. Conhecem e sabem Deus, conhecem o sabor de Deus, o que lhe apetece. Exorta, contudo, Papa Francisco, a vida consagrada, quando deixa de girar em torno da graça de Deus, retrai-se no próprio eu, perde impulso, acomoda-se, paralisa. Sabemos, vocês, eu me incluo, nós, consagrados, vocês são pessoas transformadas pela presença do Senhor. Vivem iluminadas pelo Espírito Santo, encontram, provaram e veem o Senhor. Vocês têm a vocação, nesse sentido, de profetas, pois a vida de vocês é expressão do Senhor que chama e confia a missão. Vocês, pela vida e palavra, anunciam e testemunham, Deus escutado, visto, tocado, amado. Nosso Papa Francisco chama vocês, religiosos, religiosas, A sua identidade. A dar testemunho de que o encontro com Cristo faz feliz e que contagiem o mundo com essa alegria. Que tenham a coragem de sair às periferias existenciais com gestos concretos. Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.